Muitos me perguntam, né? Pogni, qual é o produto que dá pra vender? Qual é aquele produto que realmente vende pra ganhar dinheiro de verdade? Me passa o produto, me passa aquela senha. E nesse vídeo de hoje, na verdade, nesse vídeo não, né? Nessa aula, porque eu sou um cara que eu não economizo, eu não escondo nada, eu não escondo o jogo, tá? Em qualquer lugar que eu passe, em qualquer lugar que eu esteja, eu entrego o meu conteúdo 300% a mais. Quem me acompanha sabe disso. E hoje, hoje, você vai ver os produtos. Você vai ver como é que eu faço pra analisar produtos. Você vai entender isso aqui na prática hoje, você vai ver como é que eu analiso produtos. Eu analiso anúncios, eu analiso campanhas das pessoas que estão estudando e aplicando aquelas coisas que eu ensino pra ganhar comissões em dólar. Você vai ver o produto. Só que é só ver o produto, porque aquelas pessoas que sabem que eu analisei as campanhas delas, elas não se preocupam em ver quem que vai olhar os produtos delas. Sabe por quê? Porque se você não entender a estratégia, você não vai conseguir vender. Por isso que o mercado, muitas pessoas começam, mas são pouquíssimas pessoas que conseguem, de fato, ter resultados. Mas aqui nesse vídeo, eu quero realmente te ajudar de verdade. E eu fiz questão de tirar um aulão onde eu analisei campanhas de mentorado dos meus alunos. Cara, imagina. Eu pego os meus alunos, analiso campanhas deles, como que eles estão fazendo, o que eles estão errando, o que eles estão acertando. Eu analiso tudo por dentro do que eles estão fazendo. Eu vou corrigindo os erros, porque eu sempre falo. Se você que está aqui não está conseguindo realmente ganhar dinheiro na internet, é porque você não está seguindo uma metodologia validada. Ou você pode até estar seguindo, mas é bem provável... Na verdade, bem provável não. É com certeza que você está cometendo erros. E é por isso que você não está conseguindo ter resultado. Quando você está errando, não dá para ficar martelando, quebrando a cabeça nos mesmos erros. Você precisa mudar a sua rota, sentar a bunda na cadeira, estudar, analisar e ver o que você está errando para acertar. Esse é o segredo do sucesso. Então, com toda a minha humildade, não escondo nada. Você vai ver aqui como é que eu faço para analisar processos, campanhas por dentro, com um olhar mais clínico. Então, presta atenção nessa aula aqui, cara. Já pega o caderno, coloca ali, vê o que eu analiso. Vê o que você está fazendo, se faz sentido para você. Já entenda, mesmo que você seja um total iniciante. Estuda a aula aqui, entenda, presta atenção. Olha só, olha, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Presta atenção no conteúdo, porque eu tenho certeza que vai te ajudar e muito. Então, esse vídeo aqui, essa aula aqui, é para você entender como analisar as campanhas por dentro. Porque se você for aqui no meu canal, no YouTube, você vai ver aulas onde eu ensino a criar campanhas, a criar anúncios, passo a passo. Agora, qualquer pessoa é capaz de pegar essas aulas e também criar um anúncio hoje ou amanhã. Qualquer pessoa é capaz. Só que é só criar anúncio? É só criar campanha em relação ao processo de vendas que nós fazemos aqui, que inclusive a gente ganha em dólar, né? Ganhamos cinco vezes mais em dólar como afiliado, sem precisar aparecer, sem precisar criar conteúdo e sem precisar ficar falando inglês. Você não precisa falar inglês para vender na gringa e ganhar comissões em dólar. Imagina você vendendo e ganhando dinheiro em todos os países do mundo? Sim, é totalmente possível. E não importa onde você esteja hoje. A internet te proporciona trabalhar de qualquer lugar. Então, assim, cara, eu não gosto de me alongar muito aqui, né? Porque eu sei que tem gente que fala assim, Ai, mas o enrolão, o enrolé é chato, não sei o quê. Quem é novo pode até pensar isso. Mas quem já me acompanha sabe que o negócio aqui é na prática, né? Então, essa aqui foi uma pequena introdução para você entender, na verdade, o que você vai aprender durante esse vídeo. Beleza? Então, cara, e outra coisa, né? Obviamente, né? Se a ideia desse vídeo já fez sentido para você, Pô, cara, já sabe, né, velho? Deixa aquele like, aperta aquele like, não custa nada. E eu pego aqui mó tempo para vir aqui e entregar o conteúdo. E você só precisa de um segundo para apertar aquele like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Pô, mano, você não é inscrito no canal, cara. Se inscreva no canal, porque isso é importante para a gente aqui. E também para eu saber que eu preciso te entregar mais conteúdo. O YouTube vai entender que o nosso conteúdo é relevante. Aí eu vou ficar mais animado para estar te entregando mais conteúdo. Então, e também, né, óbvio, ativa aquele sininho de notificações para você sempre ser avisado quando eu vou postando novos conteúdos. Mas vamos para o conteúdo, vamos para o conteúdo, vamos para o conteúdo, então, né? Então, presta bem atenção na aula, que eu tenho certeza que vai ser de grande proveito. Vai ser de grande importância para você. Fechou? Vambora, 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 vambora! Fala, Ioli Benítez. É o seu nome assim mesmo? Oi, Pogne, é sim. Você não é brasileira, né? Não, eu sou peruana. Ah, que legal, cara. Bacana, peruana. Que top, hein? Ó, o Médio PNG está nas alturas, né? Revisão de Portugal, Moçambique, Angola, Estados Unidos. A gente está aqui, tá, hein? Cadê ela? Ah, tá, tá aqui. Fala comigo. Tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, tudo ótimo. Então, eu comecei seu curso mais ou menos faz um mês. E comecei a rodar faz 15 dias com dois produtos na Hotmart, né? Mas ali teve clique, impressões, mas nenhuma venda. Então, eu queria que você olhasse, porque ali estou sempre seu. Eu não sabia se colocar ou não colocar. Então, será que eu posso compartilhar com você? Pode, pode sim, pode sim. Vamos lá. Fala pra mim, você falou que subi campanha da Hotmart, né? Sim, essas duas daqui são da Hotmart. E essas duas subi, assim, faz três dias mais ou menos. Tá bom. Mas nenhuma delas está rodando, então não sei porquê. Nenhum está rodando, você falou? Não, nenhuma. Isso aqui, impressões, 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 impressões. Sabe o que é impressão, né? Isso quer dizer o quê? Isso aqui está chegando o meu anúncio. Isso quer dizer que alguém pesquisou a tua palavra-chave nos produtos que você está anunciando e o teu anúncio recebeu impressão, né? O Google imprimiu o teu anúncio, ou seja, apareceu na rede de pesquisa quando alguém pesquisou a sua palavra-chave que você usou. E dentro disso daqui, deixa eu colocar aqui do lado. Vamos lá. Aqui, nesse produto aqui, no primeiro aqui você recebeu 24 cliques, aqui você recebeu 16 cliques, aqui você recebeu 1 clique e aqui nenhum clique mais. O primeiro ponto é para já responder em cima daquilo que você falou. Meu produto não está rodando. Não. Todos os produtos que você está anunciando estão rodando. Se a gente parar para ver o CPC médio, aqui, centavos aqui, um real, então tem que analisar o que está aqui. Por que está assim? Se está certo ou está errado? Colocando aqui, deixa eu ver aqui. A data já está todo o período. Vamos lá. Quero chegar a um ponto onde eu quero tirar a sua dúvida. Porque a gente não... Se a gente vem aqui só e pensa assim, pô, mano, não está rodando. Beleza. Mas o que está acontecendo? Onde eu tenho que analisar? O que eu tenho que ver? Porque, primeiro ponto, olhando aqui por cima, todos os produtos estão em fase de teste, tá? Porque eu aconselho na gringa a testar um produto no mínimo de 150 a 300 reais. Na gringa, por quê? Porque a gente ganha em dólar. Não sei como é que é a moeda de lá, mas eu acredito que o dólar, ele é bem valioso aí, né? Ele vale muito. Então, faz total sentido também, nesse caso. Vamos pegar esse aqui que teve 24 cliques, ou melhor, vamos pegar esse aqui. E bastante impressões e cliques. Vamos ver aqui, palavra-chave que você usou. Curso, olha só essa palavra-chave aqui, mas na verdade, KT Yogi. Essa é a produtora. É o nome do produtor? Isso. Esse aqui é o nome dele? Sim. Yoga Facial e Vrindagem. Isso é o nome do curso. O nome do curso exatamente é esse? Sim. Primeiro ponto. Quando você crie anúncio para usar o nome do produtor e o nome do produto, eu não aconselho você fazer no mesmo grupo de anúncio, tá? Ou você cria dois grupos de anúncio ou duas campanhas diferentes. Uma focada só com o nome do produto e outra focada só com o nome do produtor. Entendeu? É. Agora, esse produtor tem só esse curso? Eu acho que sim. Tem sim. Beleza. Outra coisa. Às vezes, pensa comigo, alguém que vai pesquisar pelo meu nome. Às vezes a pessoa quer saber da minha idade, quantos anos que eu tenho, de onde que eu sou, se eu tenho Instagram, YouTube e tudo mais. Mas vamos matar essa charada aqui nos termos de pesquisa, que é onde eu consigo entender o que as pessoas estão pesquisando, o que as pessoas pesquisaram em relação às palavras-chave que eu coloquei. Mas vamos aqui, ó. Insight Relatórios, tá? Dá para ver aqui, ó. Termo de pesquisa. Você tem analisado isso aqui, termo de pesquisa? Sim. É um produto espanhol, é da Hotmart no caso, né? Uhum. Euga facial e drenagem linfática. Euga facial, então, fazer aquela questão que eu falo de olhar aqui, no reverso, que é um produto espanhol, no caso. Espanhol. Euga facial e drenagem linfática. Será que não é para fundo de funil? Aí que a gente vai ter que ver. Abre para mim o I Search From, sabe? Ah, sim. Tenta abrir aí, por favor. Pronto. Pode deixar. Deixa eu ver aqui. É um produto espanhol, né? Sim. Eu coloquei para todos os países latinos. Tá. Show. Cara, o que é isso aqui? Espanha. O que é isso aqui é em inglês, tá? Spanish. Spanish. Isso aqui tem a ver com curso? Uhum. Ela é produtora. Ela é aqui? Isso aí. Uhum. A segunda também. A terceira também. Sim. São vídeos que eu também já assisti, para saber se apareciam assim na pesquisa. Tá. Mas aqui não está aparecendo nenhum anúncio. Mas para para pensar aqui na lógica que é yoga facial e drenagem linfática. Pensa comigo. Vamos na lógica, pessoal. Alguém que pesquise isso daqui, ela não está com intenção de compra. Às vezes, ela não quer nem comprar nada. Ela quer ver, por exemplo, ela quer ver um vídeo. Ela quer talvez ver esse vídeo aqui, mas não está com intenção de compra. A pessoa que pesquisaria para essa palavra-chave aqui, no caso, e querendo comprar o curso, ela poderia pesquisar como? Assim. Poderia pesquisar assim. Um curso. E aí, sim, a pessoa vem completamente com a intenção de comprar o produto. Certo. Mas eu coloquei curso, só que não tem muitas impressões. Não tem muita pesquisa. É. Isso geralmente pode acontecer. Mas, ó, aqui, por exemplo, também não aparece anúncio aqui, tá? Só que se, voltando aqui no Google, a palavra que você colocou, ele tem... Você diz, é o nome do produto. Beleza. Só que dentro disso, o que acontece? Se a pessoa pesquisar por esse nome aqui, ela não vem com a intenção de compra. Mas a gente não pode falar muitas coisas aqui. A gente está analisando aqui a teoria e a lógica, tá? Só que se para para pensar, por exemplo, em relação ao tempo de pesquisa do produto, por que eu falo isso? Aqui, ó. Ele estaria em fase de teste ainda, porque gastou somente R$17. Quanto que é a comissão? São R$64. R$64. R$64 está legal. Se a gente converter para a moeda ali, tipo, aqui no Brasil daria ali R$64. Vamos colocar R$64. Não sou muito bem em matemática, não. Vezes R$240. R$480. Mais de R$300, entendeu? E geralmente eu falo o quê? Testar um produto é até no máximo ali, no mínimo, de R$150 a R$300 na gringa. Então, aqui ainda está em fase de teste. Só que essas palavras-chave, são palavras-chave daquilo que eu falo, não são palavras-chave com intenção de compra. Porque até porque o que você colocou aqui com a intenção da palavra com mais intenção do curso em si, você vê que ele está dando aqui, ó, baixo volume de buscas. E é normal, porque realmente não tem tanta pesquisa. Aí, aquilo que vai trazer mais impressões e cliques para você, no caso, são essas palavras que têm buscas, porém, né, não são tão qualificadas, né? Está aqui embaixo. Que são essas daqui, ó, que receberam impressões e cliques. Uhum. Entendeu? Ó, isso aqui é o nome da produtora, que tem bastante... Deixa eu ver aqui até o nome dela. Aqui. Ó, está vendo o que eu falei para você no começo? Uhum. Gente, isso aqui aparece por quê? Isso aqui aparece porque teve pessoas pesquisando por isso aqui. Tipo, KT, Yogi, Tik Tok. A pessoa quer saber o Tik Tok. Lembra que eu falei sobre a pessoa querer saber da minha idade, de onde que eu sou? Então, isso aqui. A pessoa poderá querer saber também do Tik Tok dela. Então, não é uma palavra-chave completamente qualificada em relação à pessoa querer comprar o produto. Aqui, poderia ser nesse sentido aqui. A pessoa colocar só o nome dela, mas ela quer saber qual é o Tik Tok, qual é a idade dela. Opiniões aqui. Ela quer saber quais opiniões, o que as pessoas falam dessa pessoa aqui. E se você receber cliques, são cliques que você está recebendo e é dinheiro que vai. Então, o que seria a palavra-chave qualificada aqui, por exemplo, para evitar esse tipo de pesquisas e cliques? Seria o quê? Deixa eu tirar aqui. Seria isso aqui. Por exemplo, curso. Não, mas aqui já apareceu coisas que não tem nada a ver. Mas, eu colocar isso aqui, faria mais sentido na minha concepção. Só que, em relação às buscas mensais, pode ser que não tenha. Pode ser que tenha um volume baixo de buscas mensais, entendeu? Só que, vamos colocar aqui só o nome dela aqui? Vamos ver? Vamos colocar aqui. Vamos ver o que aparece. Tem anúncio. Isso aqui é seu anúncio? Não, é da produtora. Isso aqui é da produtora. Olha só. Por que que, se eu usar só o nome da produtora, pode usar? Pode. Mas, ó, a mesma coisa que eu falei. Tu vai correr o risco de tomar esses tipos de cliques aqui, ó. Ó, o pessoal quer saber do YouTube dela aqui. O pessoal não está com intenção de compra aqui. Quer saber do YouTube dela. Quer saber do Tik Tok. Quer ver opiniões. Mas, o que que acontece? Aqui, tem isso aqui. Você vê que as outras palavras-chave que a gente pesquisou, não apareciam anúncios, né? Porque são palavras-chave qualificadas, porém, não está sendo exibido aqui o anúncio. Porque, talvez, não tenha tantas buscas assim. Mas, vamos pegar o exemplo aqui. A gente colocou só o nome da produtora. Ó, o nome da produtora. Mas, quando a pessoa chegar aqui, no anúncio, o que que você pode entender aqui, nesse anúncio? Consegue me falar alguma coisa, Yoli? Não sei. Vamos lá. Está bem entipada. Oi? Também. Também. Faz sentido, tá? Realmente, o anúncio aqui está muito bem feito, tá, pessoal? Sim. Pô, destacado aqui, né? Com título bem feito, palavras em negrito, isso aí destaca. Extensões aqui de site link. Pô, muito bem feito. Porém, onde eu quero chegar na pergunta que eu te fiz é sobre isso daqui, ó. Por exemplo, a pessoa chegando aqui nessa pesquisa, ela vai saber que é uma coisa que tem que pagar. É um curso pago. É, ó, é pago, é curso, e me parece que a produtora tem mais de um curso, porque está aqui, ó, curso 75% de desconto. Então, nesse caso aqui, a pessoa já vai, eu posso usar, sim, essa palavra aqui, só que eu vou usar, eu vou deixar o meu anúncio para fazer a pessoa entender que é um curso, para quando eu clicar aqui, vai ter que pagar e tudo mais. Ele tem desconto, é pagamento seguro, se ela aprende tudo sobre yoga e por aí vai. Então, não está errado usar essa palavra-chave, só que se eu usar, eu preciso ser mais direcionado nos meus anúncios, tá? Mas aí, como eu te falei, criaria um grupo de anúncio ou uma outra campanha só com o nome do produto, entendeu? Então, aqui está ali... E por que não apareceram os meus anúncios ali quando você procurou? Então, aqui, e também nem está aparecendo com a palavra-chave só do nome do produto. Às vezes, o que acontece, por exemplo, a palavra-chave que você usou, as que estão aqui com esse aqui que estão rodando, certo? Beleza, a gente tinha colocado essa daqui. Essa aqui rodou. Lembra que eu falei no começo, não sei se você estava aqui, mas eu falei, às vezes, se a gente ficar se preocupando, por que o meu anúncio não apareceu, o que apareceu? Às vezes, a gente vai ficar se questionando e vai ficar sempre na dúvida. Mas o mais importante que eu falei para vocês é isso aqui, ó. Se está recebendo impressões aqui, isso aqui são impressões e cliques, né? Está tendo um custo, é porque está aparecendo. Ah, mas Pogni, eu vim aqui no iSert From, coloquei minha palavra-chave aqui, isso aqui... Não, deixa eu tirar aqui. Vamos ver se vai aparecer o seu ou não, tá? Aqui não apareceu por quê? Não apareceu. Deixa eu colocar exatamente igual a palavra. E, às vezes, ele vai variando, tá? Isso aqui, acho que também é da produtora, né? Sim, também. Tá, é da produtora aqui. Mas, ó... Será que está embaixo? Talvez, vamos ver aqui embaixo. Não. Também não. Mas não tem problema. Às vezes é... Ah, tá. Também pode ser que... Vamos lá, deixa eu ver. Porque sabe que você está procurando... Não, você colocou em Espanha. Mas, ó... Não se preocupar com isso aqui. O mais importante é você ver aqui que você está recebendo cliques e impressões. O que eu vejo muito, realmente, pessoal, é uma coisa que eu já vi pessoas falando, tá? Pogni, mas eu não consigo achar o meu anúncio aqui no iSert From. Cara, não é isso o processo estratégico, mano. O mais importante na estratégia é você pensar. Eu estou recebendo impressões? Eu estou recebendo cliques? Esse é o mais importante. Então, nesse caso, para você ajustar aqui... Primeiro ponto. A campanha está em processo de teste ainda, tá? De teste. E outra coisa, tá? Esse nome, ele não me soa tão específico em relação ao processo que a gente faz de anunciar para nome específico e tudo mais. Não me soa... Isso daí, não. Então, eu aconselho a você fazer o quê? Você pode criar outro grupo de anúncios, tá? Com o nome da produtora em si mesmo, focado no nome dela. E se você for usar... Se eu falar para você assim, não. Usa a palavra-chave com o nome do produto e com a palavra curso. Tipo assim, dificilmente... Na verdade, ele não vai nem rodar. Porque você já fez isso aqui. Já fez isso. Então, não rodou. E aqui está um baixo volume de pesquisas. Uma coisa que eu ia até fazer aqui no começo... Vou até pedir para você abrir aqui para mim. Que nem o cara falou também ali. Ele até lembrou. Até acabei lembrando aqui. É bom que eu vou fazendo com vocês aqui. Eu vou estar pegando com vocês também. Tá, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Abre para mim aí uma... Deixa eu primeiro ver um ponto aqui importante. Eu acredito que está, tá? Dá para ver pela lupa. Se realmente está na rede de pesquisa o teu anúncio. Vamos ver aqui junto. Está assim, ó. Nessa lupinha aqui, ó. Isso aqui é rede de pesquisa, tá, pessoal? Abre para mim aí uma aba anônima. Realmente. Às vezes, assim, quando a gente... Por isso, eu até fazia isso no começo aqui, na verdade. Fui falar se você abriu aí na aba onde você está logada. Porque, pensa comigo. Você tirou o Brasil na segmentação? Aham, sim. É, entendeu? Aí, realmente, o teu anúncio não vai aparecer para a gente. Ah. Na verdade, você está no Peru, né? Uhum, sim. Então, a tua localização é como o Peru, no caso. Então, deveria aparecer. Mas coloca na aba anônima. Deixa eu colocar aqui. Vamos ver aqui. Vamos fazer o teste. É só para a gente conferir, tá, pessoal? Se não aparecer também, não tem problema. Deixa eu te mandar aqui o convite. Pode aceitar aí. Pronto. Tá. Vamos lá. Espanha aqui. Espanhol. Vamos colocar aqui. Esse aqui. Vamos ver aqui. Ó, também não apareceu, não. Mas o nome do produto, ele é exatamente assim que eu coloquei? Sim. Tudo isso aqui é assim? Assim mesmo. Mesmo na aba anônima, não apareceu. Mas, gente, vou voltar a repetir, tá? Se não aparecer o teu anúncio, não tem problema. Até porque... Ah, ali embaixo. Deixa eu ver. Não. Não é. Isso aqui é da produtora? Da produtora. E só tem a produtora anunciando. Não aparece, não tem problema aqui. Tudo bem. Vamos lá. Volta lá, por favor. Me fala um outro país que você segmentou. México. Você deixou todos os idiomas? Não, deixei só espanhol e inglês. Só espanhol e inglês? Uhum. Da produtora esse aqui? Uhum. Sim. Vamos voltar lá. Tudo bem. Não tá aparecendo, não tem problema. Volta lá pra mim no Google. Tá bom. Você já tinha feito essas pesquisas que eu faço aqui pra ver se tá aparecendo ou não? Aqui no iCert, não. Quando vocês forem compartilhar... Ah, voltou aqui já. Não, o cara falou... Não. Vamos ver aqui. É certeza que ela... Com certeza, na verdade. Porque não apareceu a lupinha ali, tá? O Alan. Cadê aqui? Configurações. É isso mesmo, Alan. Ela tirou, pô. Tirou rede de display. Não vai aparecer, não. Exclui o Brasil, Bolívia, Argentina e tudo mais. Ó, nesse produto aqui, o que eu vou aconselhar você fazer? Por exemplo, já testou... Foi no caso, né? É pouco... É pouca coisa, assim, pra definir o teste, né? Porque tem aquele lance de testar o valor máximo do produto, né? O valor máximo da estimativa que a gente faz ali. Só que ainda tá no processo de teste, tá? Realmente tá recebendo muitas impressões do nome, porque tende a essa questão aí de talvez não ser um nome específico do produto em si. O orçamento diário que você colocou tá ok, tá baixo, assim, você tá começando aos poucos aí nesse processo ali. Pode começar rodando a receber mais cliques aí também, só que tem que tomar cuidado em relação aos termos de pesquisa. Só que, assim, é um negócio que pode vender, pode. Só que, assim, não tá específico, sabe? Não tá em relação ao nome do produto em si. De falar assim, pô, receber cliques com intenção de compra, por exemplo, igual os alunos que eu analisei aqui. Do Gabriel, do próprio Tales, que a gente ficou conversando aqui. Você vê que eles estão usando palavra-chave com o nome do produto mais específico. Isso aqui poderia vender, pode. Só que eu me preocupo mais, no caso, né? Na questão de pegar palavras-chave que sejam específicas com o nome do produto do curso e com intenção de compra. Aqui é o nome do produto, que não é tão específico, assim, na verdade, não é isso. É mais pra meio de funil, tá? Nesse caso aqui. Por exemplo, esse aqui, ó, Folly Ford. É da Baiguts, no caso, né? Esse é com pressão. Tá. Pô, mas você me aconselha a continuar testando ou parar e testar outro? Eu aconselho ele a pausar ele, cara, e testar outro produto. Tá. Tem um nome mais específico. Tipo assim, o que você está anunciando aqui, por exemplo, seguir o padrão que a gente tem feito, mano. Entendeu? Tipo, Folly Ford, buy, get Folly Ford. Tipo, palavra-chave, nome do produto, com intenção de compra. Nome do produto, intenção de compra. Simples, direto e reto ao ponto. Entendeu? Certo. E tu tá usando correspondência exata, né? Uhum. Quer dizer, correspondência de frase, no caso. De frase, por exemplo. Tá, isso aqui tá dando mais liberdade, tá? De frase. Você usa essa... Sobre essa campanha do dia 27 do 7, no caso. É pouco tempo ainda. Então, isso aqui é deixar rodando mesmo. Deixar... Ver como é que vai se comportar ao longo do tempo. E aqui tende a rodar, tá? Geralmente, quando a prova, sim, tende a rodar. Porque palavra-chave qualificada... Se a gente parar pra pesquisar aqui... Deixa eu ver aqui com você. Inglês, Estados Unidos. Deixa eu colocar mais países. Na verdade, vamos colocar primeiro só isso aqui. Deixa eu colocar aqui. Cara, pessoal, eu falo pra vocês, existem... Por que que, às vezes, aqui, tem uma análise que é um pouco mais detalhada, mais... Parece que é meio confuso, às vezes. Pô, não sei o quê. Aí tem que pensar um pouco mais. Eu tenho que refletir um pouco mais. Mas raciocinar um pouco mais. Porque eu quero que vocês entendam que, às vezes, quando você está com muita dificuldade, assim... Dúvida de alguma coisa... Cara, para. Testa outra coisa. Testa outro. Pausa. Se você ficar na dúvida e errar, é dinheiro que você perde. Agora, você pode, sim, testar e começar a dar certo e ter resultado. Só que, se você está num momento em que você... Tipo assim, você precisa acertar do que errar mais... É óbvio que vai acontecer de testar e não conseguir ter resultados ainda. Só que o que acontece é conseguir fazer até ter resultado, nesse caso. Mas eu prefiro muito mais testar daquela forma que eu tenho seguido a base de tender a dar certo... Do que, às vezes, testar só num achismo. Não tem nada de errado você... Pô, pegar uma base, pensar uma coisa que você pensa para testar... Poderia muito bem dar certo o que ela está fazendo. Não tem problema. Só que, assim... Eu prefiro muito mais ser testada dessa forma que eu estou falando. Nome do produto com palavra-chave e com intenção de compra. Por quê? Porque aquela campanha dela que a gente viu aqui, ele só está com o nome do produto. E o nome do produto, ele não é tão específico assim. Ele gera mais uma sensação de meio de funil, né? No conceito onde a pessoa pesquisa, sabendo o problema que ela tem. Mas ela não sabe qual é o produto ou a solução para ela ainda especificamente, assim, no caso. Então, é uma questão ali de... Não estamos sendo tão certeiros na estratégia em si. Agora, quando eu uso, por exemplo... Pô, buy, fall and forth... Fall and forth by... Order, fall and forth, no caso. É uma coisa mais direcionada com a galera pesquisando, com intenção, né? O que é intenção de compra? A pessoa pesquisa já sabendo o produto. Já sabendo o que ela trata, o que ela resolve. E a tendência, nesse caso ali, é ter mais chance de poder estar vendendo em relação aos cliques que vai recebendo, tá? Vamos ver aqui a quantidade de buscas que esse produto aqui tem. Colocando aqui Estados Unidos. Se a gente parar para ver aqui, ó. Aqui, 1.300 buscas, tá? O CPC está bem legal aqui. Já vendi esse produto, tá, pessoal? Faz um pouquinho de tempo, mas já vendi ele também. 1.300 buscas mensais. É uma quantidade de buscas mensais. Não tão alto, mas tá ok. Se parar para ver, só aqui nos Estados Unidos, o CPC médio, tá de 9 a 28 reais. Então, para mim, é um CPC ok quando a gente fala na questão de gringa. Vamos ver aqui. Deixa eu colocar mais países aqui, para a gente fazer essa análise aqui junto. Essa pesquisa aqui. Colocar mais aqui. Canadá, Austrália, Reino Unido, Nova Zelândia, Irlanda. Colocar os principais aqui. 1.600. Aumentou, mas não tanto. Mas tá ok. É um produto que dá para... Ele tende a rodar menos, tá? Rodar pouco em relação à quantidade de buscas mensais, tá? Principalmente com palavra-chave, mas com intenção de compra. Então, aqui, por que não rodou tanto? Por que ainda não recebeu cliques? E não tantas impressões também? Tu colocou o nome do produto aqui em exata. Não tá errado. Mas quando o produto tem... Por exemplo, vamos pegar um exemplo. O produto mais concorrido lá que o Gabriel estava anunciando, tinha mais de 30 mil buscas mensais. Então, aí, naquele caso, eu vou deixar em exata. Mas aqui, como não são tantas buscas mensais, o que eu posso fazer? Eu deixo também em frase, para conseguir rodar mais, para conseguir rodar melhor e receber impressões e cliques melhores, no caso. Porque, ao longo do tempo, ao mesmo tempo que você colocou as palavras-chave negativas, você já tinha uma palavra-chave negativa, uma lista que você já tem, já fez isso, né? Ao mesmo tempo que você coloca isso, ao longo dos dias, você vai olhando os termos de pesquisa para ver quais tipos de cliques que você vai estar recebendo. Como não tem tantas buscas mensais, faz sentido você colocar a palavra-chave assim para dar um pouco mais de liberdade, né? A gente sabe que aqui tem uma condição, né? Mas podem aparecer palavras depois da aspas e antes da aspas. Então, faz sentido eu testar dessa forma assim no começo. Observação, tá? Produtos que não têm tantas buscas mensais. Eu aconselho produtos com menos de 5 mil buscas mensais, dá para usar correspondência em frase, sendo o nome específico do produto. E já adicionando uma lista de palavras-chave negativas, padrões, já para economizar um pouco de tempo ali, entendeu? Então, com certeza dessa forma assim, tem já rodar um pouco mais, né? Até porque, com essa palavra-chave, mesmo em exata, tinha recebido mais cliques, entendeu? Vamos ver os processos que você fez aqui. Segmentou para vários países, no caso também, né? Rede de pesquisa, normal aqui. O orçamento aqui, 45, tudo bem. Você está começando aos poucos ali, não tem problema, deixa assim mesmo. O teu anúncio, colocou o anúncio aqui. Tirar esses filtros aqui. O anúncio aqui, tem desconto. Chamando para comprar agora, 100% garantia. Sete oficial, não tem muito segredo aqui. Anúncio qualificado, está recebendo impressões. Aqui, no caso, é só aguardar, tá? Não tem muito segredo, não. Beleza? Ou eu ali. No caso aqui, é só aguardar, tá? Eu pausaria outro produto para não ter muita dor de cabeça. Pausaria e... Porque não me soa o nome específico. Focaria só, por exemplo, nesse exemplo dessa campanha que você está seguindo. É assim que eu pegaria o direcionamento para estar seguindo. E não quer dizer que você não pode focar na Hotmart, tá? Pode focar também, porque tem produtos lá para vender. Igual a Amanda vendeu hoje lá na Hotmart também, na gringa. Então, eu aconselharia você seguir basicamente esse processo que você fez nesse produto aqui, tá? E outra pergunta, Pony. Então, continua com essa campanha e, em caso não tenha nenhum clique, eu continuo aumentando o CTR? O CPC? O CPC, aham. Por que quanto de CPC aqui? Nessa do Policat, eu coloquei seis. Seis? Algo assim, sim. Aqui não tem problema, ele pode... Ali, nossa. Aqui, você colocou aqui. Aí. Tá certo. Tudo bem. Você vê que recebeu impressões, né? Ele pode rodar, tá? Como eu abri um pouco mais, ele tende a rodar. Ele tende a rodar sim. Se acontecer de não receber nenhum clique, nenhum clique no caso, isso quer dizer que realmente tem que aumentar um pouco o CPC. Aí, o máximo que eu aconselho você a aumentar é até R$10,00 primeiro. R$10,00. Aumenta R$7,00. Não tá recebendo cliques? Coloca R$8,00. Depois, coloca R$9,00. Depois, vai até R$10,00. Chegando a isso aí, pode ir até R$11,00, R$12,00. Chegando a isso aí, com certeza vai rodar, vai receber cliques. Isso aí, pode ter certeza. E recebendo cliques qualificados, a tendência é vender, tá? Ah, Pogne, mas continua não rodando. Aí, tu vai ter que mexer um pouco aqui, ó. Orçamento diário. Lembra aqui, não quer dizer que você vai gastar isso aqui. Então, aqui, poderia colocar até R$100,00, tá? Mas, primeiro, vamos deixar assim como é que vai andar ao longo dos dias e ver se tu vai estar recebendo cliques ou impressões. Ah, Pogne, mas não recebi nada. Aumentando o CPC, não aumenta tudo no mesmo dia, não, tá? Aumentei o CPC hoje, amanhã vai aumentar o orçamento e por aí vai. Aí, tu vai pegando outros produtos para estar também conseguindo testar, tá? Tá bom. E os outros produtos que eu pegar, posso colocar aqui na mesma conta, isso? Não, aconselho você. Você tem outras contas? Eu tenho. Ah, aconselho você subir em outras contas, tá? Testa em outras contas. Mas com o mesmo e-mail, não tem problema? Cara, não tem uma especificidade, assim, tipo, ah, vai dar problema. Mas pode ser, vai ser em outra conta com o mesmo e-mail. Obrigada, Pogne. Não coloca na mesma conta aqui, não, tá? Pode falar. Não, eu queria falar só obrigada. Ah, fechou? Consegui entender? Ficou um pouco claro, entendeu? Sim, tudo ótimo. Beleza, então. Show, tamo junto. Vamos bola pra cima, tá? Isso aí. Fala, Alex Cardoso. Opa, boa noite, Pogne. Boa noite, galera. Boa noite, mano. Então, Pogne, eu queria que tu visse nas campanhas, ver com o olhar teu crítico aí também, pra ver o modo que eu tô criando, se tá ok, né? Como que é? Qual a maior dúvida, assim? Porque, tipo assim, pessoal, vocês falam assim, Pereza Pogne, eu quero que você analise minha campanha, tá? Se vocês estão seguindo o passo a passo do curso, é aquilo. Mas eu quero que vocês me falem assim, Pogne, eu tô com dificuldade nisso. Eu não consigo isso. Eu preciso saber, preciso ter uma noção, sabe? Pra eu entrar lá e saber o que fazer. Não é pra gente entrar lá, tipo assim, pra tentar ver o que tá... Não. Eu quero entrar pra... Qual a tua dúvida? Por exemplo, a outra... A menina fala aqui pra mim, pô, tô com dificuldade com não sei o quê, não sei se o nome é específico. Vamos ver. E pra aí vai, entendeu? Mas não é crítica não, tá? É só pra dar um overview pra vocês. Minha constância, na verdade. Oi? Constância de vender. Tipo, começar a vender todos os dias ou uma vez por semana que fosse. Tá. Eu queria que tu desse uma olhada e ver se de repente eu não tô vendo alguma coisa, né? Tá, pode compartilhar a tela, por favor. Vamos lá. Aqui tu já teve um custo de quanto? R$663 nessa conta? Não, esse é do total das outras campanhas, né? Mas eu selecionei só essas duas. Sim, sim, beleza. Mas aqui tu já teve um total disso daqui, correto? É, esse é o que eu gastei em todo o tempo, né? Tá, isso. De 18 fevereiro. Tu já vendeu alguma coisa aqui nessa conta? Sim. Eu tenho um produto que tá rodando ali. R$25. Tá. Aí esse é de R$100, né? Tá rodando esse aí, inclusive. Tá. Primeiro ponto, pessoal. Alguém consegue enxergar algum erro aqui logo de cara? Quem aqui no chat está atento? Qual que você vendeu? Esse ou esse? Esse produto eu não vendi. Eu vendi um outro produto. É o mesmo produto? Sim, só que um é display e outro é... Ah, então isso aí é consciente, então. Sim, sim. Tá, beleza. Rede de display. Então não tá errado, não. Mas você vendeu... Ah, tá. Aqui não teve cliques e tudo mais. Beleza. Então tu vendeu aqui. Então... Eu não vendi. Essa aí... Essa campanha eu não vendi. Eu vendi um outro produto. Entendeu. Beleza. Eu não vou mostrar ele porque... Não, tranquilo. De boa. Não tem problema não. De boa. Tranquilo. Relaxa. Aqui gastou R$117? Isso. Então, quanto que é a comissão? É R$100. Então aqui está em fase de teste. Isso. Beleza. R$24,00. R$100,00. 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 É um curso de inglês. Da Hotmart? Hotmart. Método 3 em 9. É o nome do produto, no caso? Isso. Método imersivo 3 em 9. Por que imersivo você colocou? É que assim, tem uns que pesquisam o método 3 em 9 e outro método imersivo 3 em 9. Que remete a mesma, né? Vamos ver aqui. Método 3 em 9. Método imersivo 3 em 9. Programa intensivo. Método imersivo. Cara, tudo qualificado aqui, tá? Dentro aqui. Método imersivo 3 em 9. Parabra-chave, ok. Dá pra perceber que 3 em 9. Pô, é nome específico. Tem por onde correr isso aí? Sim. Nome específico. Aqui. Método 3 em 9, 9 cliques. Método imersivo 3 em 9, 7 cliques. Ok. Método imersivo 3 em 9, solo hasta 8. Perfeito, perfeito, perfeito. Tá usando... O que que é isso? É direto pra página de vendas, no caso? Direto pra página. Legal. Gringa Hotmart funciona muito. Poucas pessoas exploram isso aqui, cara. É, eu tô vendo. Eu, tipo, eu tenho uns produtos que eu vendi, só que ele vende, não vai mais, só que eu mexia muito na campanha, né? É, aí não pode. Agora até voltar... Cara, se eu fosse só afilhado, eu vou querer também muito na Hotmart, porque também, ó, roda aqui, pô, vendei em dólar, em euro também na Hotmart, é muito bom. É o que eu vou te perguntar daqui a pouco, umas duas perguntas. Tá. Cara, o que tá errado aqui? O que que você tá errando aqui? O que que você acha que tá errando aqui? Cara, eu, eu acho que eu não, assim, como é que eu vou te explicar? Comecei a fazer meio de tudo, né? Só que o que? Eu subi uma campanha na display... Não, o que que você tá... Vamos lá, essa campanha que a gente tá olhando aqui agora, o que você acha que tá errando nessa campanha aqui que eu não te olhou? Essa aí eu acho que tá 100%. O que que falta aí? É, era só pra ver se o método, o jeito que eu tô criando a campanha, a palavra-chave ali tá encaixadinha, assim. Aqui só falta esperar, deixar, não tinha nada, deixar ali, a única coisa que você vai analisar o que? Termo de pesquisa. Então aí é questão de esperar, deixar rodando até o preço, até o valor estipulado pra teste, que no caso aqui, dependendo do feeling e da sua verba, né, poderia testar aí até 200 reais, porque a tua comissão é 100 dólares, então se fizer uma venda é quase 500 conto, né, então eu iria ir até 200 ou até 250, tá, que faria sentido. É, um produto até que bom, que tem que pedir filiação e tal, né, PC. Ah, tem que pedir filiação pra ser aceito no carro, é? É, PC. Quantos graus? Ele tava, a última vez tava 100 graus, né, agora deu uma baixada, dele tá variando, só que não tem tanta pesquisa, assim, eu selecionei só os países que falam em espanhol pra ficar um pouquinho mais fechadinha, né. Cara, produto assim que tem dificuldade, assim, de se afiliar, mano, mano, eu esperaria bem, meu, 300, 400 conto ali, até 500 conto mesmo, velho, desculpa. É, até eu tenho outro ali que consegui também ser aceito, fiz uma venda, aí é de 25 dólares, aí fiz uma venda. Ah, bom, dá quanto em reais? Dá 120 reais, eu acho, parece assim. E assim, o CPC médio, pô, legal, pra gringa, pô, 500 conto com a comissão, né, 4.90 aí o seu CPC, tá legal, isso aqui demanda só tempo, eu tô vendo aqui que só deixar rodando, deixar rodar, velho. É, só que às vezes tu acha que, meu Deus, não tá vendendo, não tá vendendo, né, mas em questão de mexer na campanha, mexer um pouquinho, o Google já começa a entender outras coisas, né, David. Isso. Muda tudo, né. Eu não tô mais mexendo também agora, faço a campanha do jeito que... Deixa rodando, deixa rodando, isso aí tem cara de vender, velho, eu tô sentindo isso. Sim. Quais são as dúvidas que você ia falar? As dúvidas? Tá, vamos lá. Manda. Em questões, agora eu tô vendo o teu curso ali, mas não tô me jogando 100%, quero entender bem, né, o processo. Aí eu tava olhando as plataformas gringas ali, os produtos, tem uns que entregam pra todo mundo, né, praticamente. Vários países, tá correto? Tá, corretíssimo. Entrega pra todos os países, assim, sabe, quando é assim, eu direciono pra todos os países mesmo, deixo lá todos os países, e só negativo, Brasil e Índia. É o que eu tava fazendo. Boa. Tipo, ainda tô em fase de teste, tô numa conta nova ali, tá pra produto físico, né. E aí, outra pergunta seria, você tem busca naquele país e é entregue lá, dá pra fazer um teste tranquilo, né, CPC mais barato também. Com toda a certeza. E tem essas duas fases, né, pô. Tipo assim, Estados Unidos, sabemos que geralmente o CPC, ele pode ser um pouco alto, mas não me importa, porque eu sei que com uma venda ali, o lucro líquido é absurdo, né. Então, outra coisa, o que que eu faço? Se eu vou direcionar pra outros países, cara, vende bastante também com CPC lá embaixo. Então... É, é o que eu tava ganhando. Se o produto me mostrou lá, na My Goods, né, que entrega pra todos os países, perfeito. Então, o que que eu faço? Vou direcionar pra lá e negativar só Brasil e Índia. Que é o que eu faço. Outra coisa, tá? Se a campanha... Cara, subir a campanha, tá rodando, não mexe pra ficar mexendo, não. Deixa ali rodando, que igual você tá fazendo, não mexe. O Google hoje tá maluco da cabeça, né, então... Pois é, é isso. No começo eu até comecei a vender, assim, só que deu aquela história, vai lá mexer um negocinho e... Ah, essa palavra não tá vendendo, vou mexer nela, daí me pausava aquela, daí já não vendia mais, né? É isso aí. Esse é o meu processo, senão eu acho que eu já teria um pouquinho adiantado, mas agora eu tô trabalhando um pouquinho mais mentalidade, também ajuda. E a outra pergunta é... Foco só nisso, será? Só na gringa? Que eu gosto também bastante da gringa. E o que eu gosto do display também. Daí eu tô tentando casar os dois, gringa e display. Cara, como eu te falo, mano, uma das coisas que eu defino comigo mesmo hoje em dia, velho, é canalizar a energia é uma coisa só, cara. Uma coisa só. Porque, cara, display dá muito resultado. Gringa, nem se fala. PLR, nem se fala. E-commerce, dá dinheiro. Dropship, dá dinheiro, mas não dá pra fazer tudo, mano. Velho, pega os exemplos que eu comecei a live aqui, tá desde o começo aqui? Desde o começo. É, o comecinho eu não consegui pegar que eu tava, achei que ia me atrasar. Mas eu mostrei um exemplo aqui, depois você vê gravada a gravação. Pô, a Amanda aí já fez, já bateu quase 10k nesse mês só na gringa. O aluno no mês ali já bateu mais de 30k. E por aí vai o próprio Yuri aí, que fez uma venda mil e pouco. Então, cara, tipo assim, se você canalizar a energia só na gringa, você vai testando. Vamos supor que esse produto aqui não venda, tá? Você foi até 300, 400, mas não vendeu. Beleza, você pausa ele, testa outro. Pausa, testa outro. Vai pausando, testando. A Amanda, ela testou mais de 30 produtos, ela falou, não tinha vendido. Agora que ela foi testando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ela foi acertando ao longo do tempo. Então, aí que eu falo, ela tá canalizando a energia só na gringa. Aí a gringa, quando você acerta, mano, esquece tudo. Esquece, é 10k. É bom pra ser bem dólar, né? Eu falo pros meus amigos, mas como dólar, como dólar? Dólar tá aqui, tá aqui. Só que... Mas você tá fazendo display aonde? No Brasil? E na gringa. Mas o display tá te dando resultado? Aí que tá. No começo ali, janeiro, fevereiro, fevereiro, eu fiz uma campanha de display na gringa e vendi. 45 dólares. Falei, mê? Aí beleza, né? Daí saiu mais um boleto e... Daí eu fui lá e pausei uns canais que... Uns vídeos que não estavam vendendo, só estavam gastando. É ruim de otimizar, né? É ruim de segmentar no display. Até tu achar a veia certa. Aí o que que eu fiz? Eu fui fazendo. Fui fazendo, daí fundi funil. Daí vendia um e mexi de volta. Eu fui fazendo um pouquinho de tudo. E esse que é o meu problema. Eu não canalizei com força total numa estratégia só, né? Isso aqui é um conselho pra todos, tá, pessoal? Canalizar energia e uma coisa só. Uma coisa só. E daí agora eu pensei, vou focar só na gringa, que eu vi. O resultado é maior quando vendo em dólar, né? Nossa. Vamos pro... Ah, pô, cara. Pega um exemplo, tá? Não lembro o nome da menina. A Thelma. Que a gente começou nesse ano, comecei, viu, né? Vi. Tá, a Thelma. Ela falou que ela já gastou uns mil reais. Beleza. Já gastou uns mil. Gente, no Brasil também dá muito resultado, tá? Tem aluno aí vendendo no Brasil. Dá resultado pra caramba também. Aí que eu falo a questão de foco. Mas tô pegando aqui um exemplo pra vocês, uma diferença. Ah, gastei mil reais. Pô, cara, pô, eu não tô conseguindo vender. Aí ela falou que ela fez uma venda de cento e poucos reais, se eu não me engano. Uma venda. Agora, na gringa, igual o Yuri, que ele fez uma venda. Aí ela falou que ela vendeu, foi cento e oitenta reais. Beleza. Agora, o Yuri, ele fez uma venda na gringa. Duzentos e poucos dólares. Que deu mais de mil reais. Você vê que se fosse até uma que ela tinha gasto já mil reais, ela já teria pelo menos empatado. Agora, no real brasileiro, obviamente, dá resultado, dá resultado sim. Só que até chegar aos mil reais, teria que fazer muito mais vendas aí. Aí que dá a diferença, entendeu? Por isso que esse poder de ganhar em dólar realmente é surreal. Mas, no treinamento, né? Eu ensinei tudo aquilo que eu sei que funcionou comigo, né? E deu certo comigo. Tanto no Brasil quanto na gringa. Aí, se você canaliza energia só no Brasil... Tem um ano nosso, acho que é o Carlos. O cara vende arrodo no Brasil, comissões em reais. Então, a questão é, funciona tudo. É só canalizar energia, entendeu? É, e agora eu peguei, adquiri a estrutura própria. Passei uma tarde aqui fazendo a pre-cell. Consegui, deu certo. Testei o boleto ali, tudo certinho. Fiquei muito feliz, porque, imagina, nunca tinha feito um site. Agora tem um site fazendo pre-cell, né? É uma coisa nova. E eu pensei em testar agora. Começar a ver mais as aulas e aplicar para achar um produto campeão lá fora. Dos produtos, das plataformas gringas, né? Show. Principalmente o My Goods ali, que foi onde você teve mais resultado também. Clickbank também. Legal, perfeito. O cara é foco, tá? Só manter o foco. Fechou? Fechou, fechou. Ficou legal? Ficou claro? Mais alguma dúvida? Não, era só esse aí, só para ver se estava fazendo certo mesmo. Beleza. Está no caminho certo. Aqui é o cara só aguardar. Sim. Olha só, presta atenção no que eu vou te falar agora, tá? Presta atenção no que eu vou te falar agora aqui. Cara, existe, no momento, uma nova onda estratégica que é vender em dólar e ganhar comissões em dólar como afiliado de verdade, sem precisar aparecer. Você vai estar aqui no Brasil e investir em reais ou mesmo, né? Você que está em outro país, tudo bem, não tem problema. Você também é capaz. Eu tenho alunos hoje que estão em Angola, Moçambique, Paraguai, Estados Unidos, Portugal. Ou seja, eu tenho alunos em quase vários países do mundo de hoje em dia. Então, você que está aqui, ou mesmo você que é brasileiro, né? Então, você que está no Brasil, você vai conseguir investir em reais e ganhar comissões em dólar como afiliado. Essa é a nova onda do mercado, ganhar comissões em dólar. É claro que eu tenho alunos também que ganham comissões em euro, em libras. Por isso que, quando você entende a estratégia, você sabe como aplicar, como analisar, igual você viu nesse vídeo aqui. E aqui, imagina você tendo acesso à metodologia, o passo a passo que funciona, do absoluto zero. Não importa o seu nível de... não importa o seu momento agora. Não importa o seu nível de conhecimento. Não importa se você não sabe nada. É pra você. Principalmente pra você que não sabe nada, você vai aprender mais ainda, do absoluto zero com quem sabe. Pra te ensinar. E eu estou aqui pra isso. Agora, imagina. Todos os meses, você ter acesso a mim, ao vivo, assim, nas mentorias, todo mundo... É um intensivão, onde eu analiso o processo de cada aluno por dentro. Porque eu vou estar contigo. Eu vou pegar pela tua mão e falar, ó... Você está fazendo assim, está fazendo assado. Você está errando aqui, está errando assado. Tem uma aluna minha, Amanda, né? Quando ela iniciou no meu treinamento completo, método PNG... Cara, quando ela comprou o curso... Naquela semana que ela comprou o curso, foi a semana em que eu ia fazer o intensivão. E eu fiz o intensivão nesse mesmo estilo, assim, que você viu aqui nesse vídeo, nessa aula. Eu fiz o intensivão, ela estava lá, absorveu tudo que eu tinha falado pra ela. E sabe o que acontecia com ela? Ela já estava há um tempo no mercado digital, tinha testado vários produtos. Isso é verdade, tá? Eu vou até pegar... Gente, eu vou até anotar aqui, pra não esquecer. Eu sempre falo, né? Se eu não anotar, eu esqueço. Eu vou anotar e eu vou falar pro meu editor, colocar na tela pra vocês, tá? Vídeo, Amanda. Vídeo da Amanda. Vou mandar pra ele aqui, anotar... É... Colocar. Ele vai cortar essa parte aqui. Eu vou sair na tela. Você vai ouvir, cara. Você vai ouvir o que ela falou. Porque eu sou um cara que eu falo e provo pra você. Ela comprou a semana... Ela comprou o curso. Na mesma semana em que eu estava fazendo o intensivão. Ela participou do intensivão. Ela viu todos os erros que ela estava cometendo, cara. E quando ela foi corrigir os erros... Gente, no mesmo mês, ela fez mais de 9 mil reais. Mais de 9 mil reais. Eu tenho esse depoimento. Você vai ver aqui. Eu vou colocar ela falando sobre isso aí. O meu editor vai colocar na tela. E também, o resultado dela. Que ela filmou na tela. Cara, ela filmou na tela, né? Mostrou pra mim o gráfico de vendas. As comissões que ela estava tendo. E deu 1.900 dólares. Ou seja, quase 10 mil reais. Quando foi 4 dias depois, saiu a primeira venda. E se liga no que aconteceu o restante do mês. Só venda atrás de venda. Olha, eu estou... Vamos dar uma olhada aqui como que está a semana. Olha isso, cara. Não, é surreal, sério. Olha, por semana. Quanto que eu estou agora? 1.800. Cara, quase 10 mil. Eu tenho esperança ainda, hein? De fechar aqui o último dia do mês com os 10k. Falta 200 dólares só. Quem sabe, né? Até meia noite a dia. Mas, meu... É isso, ó. E é esse o resultado. Você pode ver que é o meu primeiro mês, ó. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Foi o meu primeiro mês. Eu tinha acabado de fazer o cadastro na By Goods. Nunca tinha nem mexido com gringa. Comecei do zero, como todo mundo. Foi surreal, sério. Vendendo quase todo dia, ó. Record aqui, ó. 4 dias seguidos. Ai, cara. Muito top. Acho que... Deixa eu ver aqui. Eu acho que caiu uma venda, hein? Não, no meio do negócio. Ah, se liga. Mais uma. Um pouquinho mais perto aí, hein? Ó. Acabou de virar. 1,9. Falta pouco, ó. Será que vai ser 10 esse mês? Não. Tenho nada que dizer. Obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado mesmo. Esse é o acompanhamento que qualquer pessoa que está no mercado digital precisa. E isso, o nosso suporte é o melhor suporte. É um dos... Eu não vou falar melhor, porque senão você vai achar que eu estou sendo soberba, né? Mas é um dos... Com certeza, é um dos melhores suportes do mercado digital. E dentro disso, além das mentorias que você vai ter comigo, você ganha também suporte individual no WhatsApp, cara. Suporte no WhatsApp. Todos os meses, você tem mentorias comigo. Você tem acesso à nossa comunidade, onde todo mundo se ajuda para tirar dúvidas, um ajudando o outro para poder estar crescendo. Lá são pessoas verdadeiras, pessoas comuns, igual eu e igual você, para querer crescer. Para querer realmente prosperar e ganhar dinheiro de verdade. Então, todo esse acompanhamento, cara, simplesmente é 2 mil reais. Sim, 2 mil reais. Mas você que acontece, você que está aqui hoje, se você quiser explorar essa nova onda de vendas em dólar com uma afiliada, com certeza também, eu ensino a ganhar comissões aqui no Brasil com estratégias validadas. A única diferença é que você ganha 5 vezes mais em dólar. Então, se você quiser aproveitar isso, cara. Eu vou deixar para você aqui na descrição desse vídeo, o link do meu treinamento completo, método PNG, para você de fato aprender o passo a passo do absoluto zero, tendo o meu acompanhamento, para ainda esse ano, mudar a sua vida financeira e tendo a sua liberdade de tempo, sem você ficar dependendo de chefe nenhum. Você pode sim conseguir trabalhar no conforto da sua casa, perto da sua família, fazendo os seus próprios horários. Cara, eu sei que às vezes eu falo muito, né? Mas é importante eu ressaltar tudo isso aqui. Porque eu poder mudar, nos meus primeiros 3 meses na gringa, tem até um vídeo aqui que eu falo sobre isso aí, meu editor. Editor, coloca na tela. O vídeo meu que, coloca a capa ali na tela com o título. Nos meus primeiros 3 meses, 90 dias na gringa, eu fiz mais de 45 mil reais. Foi daí que a minha vida começou a mudar. E eu comecei do zero. Eu não precisei falar em inglês para saber anunciar e vender em dólar. Não precisei. Eu consegui entrar para explorar esse novo mercado que é ganhar em dólar. Uma nova tendência no mercado, quando bomba, muitas pessoas ganham dinheiro. Então, dá tempo ainda para você entrar e ainda esse ano fazer ali 10 mil reais ou mais esse ano. Você pode começar com 5 mil, 6 mil, 3 mil, mas você já vai estar conseguindo ter resultado ganhando em dólar. É totalmente possível. E isso, se você realmente entender que o conhecimento é o que vai te libertar. Que não é você querer fazer tudo sozinho. Cara, se você quer fazer tudo sozinho, você vai acabar desistindo. Desistindo. Porque é o que acontece. Por isso que o mercado não vai saturar tão cedo. Porque o tempo todo tem pessoas comprando na internet. O tempo todo tem pessoas que começam para querer ganhar dinheiro. Só que essas pessoas, ao mesmo tempo, desistem. Porque não tem acompanhamento no momento da dificuldade. Aí acaba desistindo. E é a minoria que acaba realmente conseguindo. Acaba realmente tendo resultado. Eu quero que você faça parte dessa minoria. Se você entendeu o que eu te falei aqui. E quiser fazer parte dessa minoria. E quiser fazer parte desses pouquíssimos que tem resultados. Incluindo eu aqui também. Comenta aqui no vídeo. Eu vou fazer parte dos pouquíssimos. E você aproveita. Garanta a sua vaga no curso. Que vai ser um prazer demais poder ser o seu mentor. Fechou? Tamo junto. E vambora ganhar comissões em dólar. Vambora. 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 Tamo junto. Até o nosso próximo vídeo, como eu sempre falo. Vambora, Juntos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti